Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais um evento aqui da Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Newman, auditor fiscal da Receita Federal desde 1998 e professor em cursos preparatórios para concursos públicos há mais de 10 anos. Nesse evento aqui, eu separei para você a NBC-T11, que trata da disciplina das auditorias independentes. Nessa semana aqui, nós estamos fazendo eventos focados no Tribunal de Contas da União, que é o próximo grande concurso que nós teremos na área de controle. É uma semana de esquenta para o TCU, muito importante para a sua preparação. Então, todos os temas dessa semana aqui são temas relativos à prova do TCU. Eu preparei um material de apoio para essa aula, que eu sugiro que você vá lá no site da Qualis Concursos, faça o download desse material, que vai ajudar bastante aí na sua preparação. Sem perder tempo, vamos aqui, né? Vou puxar o seu material de apoio para a gente começar a nossa aula, né? Então, vamos lá. O nosso tema de hoje, né? Falaremos da auditoria, normas de auditorias independentes, das demonstrações contábeis e, antes da gente entrar na teoria propriamente dita, eu te convido, né, aí a seguir a Qualis Concursos nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir estudar aqui conosco. Sempre um grande prazer ter vocês aí com a gente, né, nos nossos eventos e também nos cursos que nós temos disponíveis no nosso site. Eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto dessa nossa aula é A NBCT11 é uma norma solicitada nos editais do TCU, ou seja, nos concursos, né, para o TCU? E a resposta é sim, como está aí na tela. Veja, eu coloquei o edital do último concurso para auditor, né, de controle, Auditor Fiscal de Controle, e aí veja aqui comigo, ó lá. Dentro da matéria Contabilidade Geral, nós encontramos a NBCT11, ó lá, Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis. E aí, talvez já chame um pouquinho a sua atenção o fato de um concurso público, né, solicitar a norma que trata dos auditores independentes. Auditores independentes, né, nós estamos falando da auditoria externa, nós estamos falando de iniciativa privada. Aí você poderia perguntar mais, professor, eu vou trabalhar no TCU, pra que eu tenho que conhecer a disciplina da auditoria independente, a disciplina da auditoria privada? Bom, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a NBCT11, que é a norma estruturante, né, da auditoria independente, nós vamos ver até que hoje nós temos normas supervenientes à NBCT11, que não foram pedidas expressamente no último edital do TCU, né, por isso que nós vamos estudar a NBCT11, essas normas que tratam da auditoria independente, elas criam um arcabouço institucional da auditoria. Entende? Então, ainda que a NBCT11 seja focada para os auditores independentes, portanto, iniciativa privada, né, essa disciplina da auditoria independente acaba sendo muito útil também para as auditorias governamentais. Legal? Lembrando que entidades privadas podem se submeter à fiscalização do TCU, né, quando recebem recursos públicos. Portanto, você está lá no TCU, como auditor fiscal de controle externo, você vai ter que entender o trabalho dos auditores independentes das entidades que você fiscaliza, quando você estiver fiscalizando alguma entidade, né, alguma empresa da iniciativa privada. Legal? Então a gente segue aqui no nosso material. Então, beleza, essa norma está aí no último edital do TCU. Ela é relevante, já falei para você, olha lá, essas normas aplicáveis aos auditores independentes estabelecem padrões úteis às auditorias governamentais focadas na contabilidade. Por que é importante a gente entender isso? Porque, você já sabe disso, vendo na Constituição Federal, né, as auditorias dos tribunais de contas não se restringem ao aspecto meramente contábil, financeiro, patrimonial, né. As auditorias governamentais podem ter também outros focos. A gente pode ter auditoria operacional, auditoria de conformidade, né, então tem outros focos. Nós vamos ver essa semana aqui, tem um evento, né, sobre a lei de acesso à informação, e vocês verão que o Tribunal de Contas da União realiza auditorias para verificar o adequado cumprimento da LAI, da lei de acesso à informação. Não é uma auditoria contábil nesse caso. Legal? Então existem auditorias governamentais contábeis e auditorias governamentais que não têm esse foco contábil, esse foco financeiro. Os auditores independentes, aí falando de iniciativa privada, auditam demonstrações financeiras, auditam a contabilidade. Portanto, quando a gente está estudando a NBCT11, a gente vai estar estudando a auditoria de demonstrações financeiras. Aí vamos ao TCU. O TCU realiza auditoria de demonstrações financeiras? A resposta é sim. Quando realiza auditoria? Contábil. Então, quando o TCU vai realizar uma auditoria contábil, a disciplina aplicável aos auditores independentes da iniciativa privada é relevante para o TCU, porque estabelece aqueles standards, aqueles padrões, né, de auditoria que são muito importantes também para a auditoria governamental. Por isso que cai na prova do TCU a NBCT11. Legal? Bom, qual é o histórico dessa NBCT11, né? Ela é aprovada lá em 1997, estabelecendo-se padrões, então, para o trabalho dos auditores independentes. É interessante você ver que as normas de auditoria são publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Legal? São resoluções do CFC. Então, o Conselho Federal de Contabilidade cuida de normas contábeis e também das normas de auditoria. Agora, um ponto muito importante. Veja, essa resolução, a SNBCT foi aprovada por uma resolução do Conselho de 97, mas esta norma foi revogada pelas NBCs TAs, as normas de auditoria independente de informação contábil histórica. Aí, um ponto muito importante. Você fala assim, mas professor, a NBCT11 está revogada? A resposta é sim. Entenda uma coisa. O Brasil, em 2007, 2008, tomou uma decisão, a gente como país, de adotar os padrões internacionais de contabilidade. Por quê? Porque antes do Brasil tomar essa decisão, qual era o problema? Você tinha no Brasil um padrão contábil e no resto do mundo outro padrão contábil? Então, as empresas brasileiras que tinham relações internacionais tinham dificuldades. Você quer pegar um empréstimo, por exemplo, nos Estados Unidos. A empresa brasileira levava a contabilidade dela de acordo com os nossos padrões. O banco americano não aceitava. Ele falava, eu quero uma contabilidade que eu entenda. Uma contabilidade feita com base nos padrões internacionais. Então, trazia um custo de conformidade para as empresas brasileiras grandes, esse fato de nós termos um padrão contábil no nosso país diferente do padrão contábil internacional. Em 2007, o Brasil começa a convergência dos padrões contábeis internacionais com os padrões contábeis adotados em nosso país. Na hora que o Brasil adota isso, o Brasil começa, e é uma mudança na lei das sociedades anônimas, a estabelecer uma convergência aos padrões internacionais. Convergência essa que acaba sendo reforçada em 2009. Legal? Nesse processo de convergência, a legislação brasileira teve que ser adaptada em dois pontos. Primeiro, estabelecer que nós teríamos novos padrões contábeis, padrões esses, gestados dentro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e submetidos à aprovação dos órgãos competentes de controle. Conselho Federal de Contabilidade, agências reguladoras, se a atividade da empresa estiver submetida a uma agência reguladora, banco central. Legal? Beleza. Mas essa convergência, além de ser das normas contábeis, também tem que ser dos padrões de auditoria. E a partir desse momento, então, começam a ser publicadas essas NBCs, ó, nós temos aqui no nosso material, essas NBCs, TAs, que vão tratar da auditoria independente, já nesta ideia de convergência a padrões internacionais. Como a NBC-T11 foi feita na década de 90, que nós não tínhamos essa convergência aos padrões internacionais, a NBC-T11 acabou sendo revogada pelas NBCs TAs, que já tratam dessa convergência aos padrões internacionais. Agora, veja que ponto importante, que ponto importante. A NBC-T11 está revogada desde essa convergência, 2007 e 2008, quando começaram a sair as NBCs TAs, né? Na verdade, é mais para 2009, 2010, né? Que primeiro começou a convergência da contabilidade e depois a convergência das normas de auditoria. Legal? Aí essa norma, então, a NBC-T11, ela não está mais valendo e não estava mais valendo quando no último edital do Tribunal de Contas. Aí você vai perguntar, mas professor, norma revogada cai em prova de concurso? Isso não é uma coisa estranha? O que eu vou te dizer? Em auditoria, particularmente em auditoria, é comum que normas já revogadas continuem sendo pedidas em concurso público, porque às vezes aquela norma revogada tem uma estrutura lógica melhor do que a nova norma. Entenda um ponto. Quando sai uma nova norma, como as NBCs TAs, o que você tem é uma atualização da NBC-T11, né? Você tem uma atualização, mas não uma disciplina que confronta. Compreende o que eu estou dizendo? Então, às vezes, a norma revogada, por ser mais simples, ser mais sintética, de mais fácil compreensão, e no concurso cai a norma revogada porque ela não está desconforme à disciplina instituída pelas novas normas. Esta é a ideia. Isso cai, e essa questão, né, essa ideia de norma revogada ser pedida em prova acontece direto em provas de auditoria. A gente tem, se você assistiu as minhas aulas, né, de auditoria para o Tribunal de Contas do município, eu falei para você da INSFC-01, né, que é uma instrução normativa super importante que está revogada e continua caindo em prova. Ela é muito importante porque ela trata da classificação das auditorias governamentais em âmbito interno de uma forma tão técnica que, mesmo ela estando revogada, ela continua sendo pedida, né, em concursos públicos. A mesma, a mesma coisa acontece aqui com a NBC-T11, tá legal? Então, na prova do TCEU foi tranquilo, pedir exatamente a NBC-T11 na prova, então não tem dúvida nenhuma que ela caia. Mas para um outro concurso que não venha claramente a NBC-T11, eu oriento que você dê uma lida nessa norma, porque ela estabelece a estrutura da auditoria independente desde o começo até o final de uma forma simples e sintética, forma essa que continua valendo, só que com muito maior profundidade nas NBC-TAs. Beleza? Então, muito importante a gente compreender aí a disciplina da NBC-T11. E aí a gente começa, então, depois de entender esse contexto global, aos conceitos mesmo da norma. E o primeiro conceito que nós vamos tratar é o que é uma auditoria independente. Olha lá, o que é uma auditoria independente? É um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis, então destaquei os pontos mais importantes, um procedimento técnico, procedimentos técnicos, cujo objetivo é a emissão de um parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis a um padrão, né? Qual o padrão? O padrão consoante os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade no que for pertinente legislação específica, né? Quando tem alguma agência reguladora, alguma coisa. Então veja, auditoria independente, né? É um conjunto de procedimentos realizados para que o auditor tenha segurança para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras elaboradas pela entidade. Isso é uma auditoria independente, veja o foco contábil. Legal? Então é comparar-se o que acontece na prática que a empresa fez parte com os padrões estabelecidos. Tranquilo? Beleza. Muito bem. Quando se fala na adequação dessas demonstrações contábeis, preste atenção que a análise do auditoria independente para concluir sobre a adequação das demonstrações financeiras vai se pautar em três pontos. Primeiro, uma questão de forma. Ou seja, se a forma prevista nos critérios nas normas expedidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis se essa forma se essa estrutura está sendo seguida. Mas não adianta nada a forma estar sendo seguida então eu tenho lá o ativo circulante o ativo não circulante as contas estão classificadas de forma correta no passivo a mesma coisa se o conteúdo não estiver bom. Então quando você analisa as demonstrações contábeis de uma empresa há uma dupla preocupação por parte do auditor primeiro a preocupação com a forma e também a preocupação com o conteúdo. Legal? Então forma e conteúdo. Agora não para a análise do auditor não para aí. O auditor analisa então se as demonstrações contábeis estão de acordo com os padrões estabelecidos tanto em relação à forma quanto em relação ao conteúdo mas de nada adianta fazer uma contabilidade bonitinha se a sua divulgação for equivocada. porque a ideia porque a ideia das demonstrações contábeis é prestar informações ao público aqueles stakeholders quem lida com a empresa. Então a análise dos auditores independentes parte tanto da questão da qualidade da informação contábil em relação a aspectos formais e a conteúdo mas também em relação a sua divulgação. Então veja aqui que essa adequação o que o auditor confronta entre parâmetros e o que aconteceu envolve forma conteúdo e divulgação. Legal? De forma que se o auditor se depara com uma contabilidade bonitinha toda bem feita toda certinha mas a divulgação dessa contabilidade é inadequada o auditor vai expressar uma opinião com ressalva vai ter que ressalvar porque a divulgação não está sendo legal. Tranquilo? Beleza. Seguimos. O objetivo da auditoria independente para que existe auditoria independente? Olha lá aumentar a confiabilidade das demonstrações contábeis de uma entidade relevante para essas pessoas que se relacionam com ela para os stakeholders veja se eu pego uma demonstração contábil feita por uma empresa eu olho lá e falo legal essa demonstração contábil feita pela empresa mas a empresa pode ter fraudado pode ter errado não vai ter uma confiabilidade tão grande quanto teria se um terceiro totalmente desinteressado a empresa de auditoria os auditores independentes atestasse que aquilo está de acordo que aquela demonstração contábil realmente reflete a situação econômica financeira e patrimonial daquela entidade legal? Então auditoria independente é como se fosse uma chancela como se fosse um carimbo um controle de qualidade em relação às demonstrações financeiras bom auditoria obviamente não atesta a eficácia da gestão da empresa e nem a sua viabilidade futura isso aí é muito importante isso está na NBCT11 com todas as letras o fato de uma empresa ter as suas demonstrações contábeis auditadas e um parecer sem ressalvo então que o auditor fala que está tudo bem não significa necessariamente que está tudo bem porque o auditor sempre trabalha com um certo risco não dá para trabalhar com 100% de certeza e segundo ponto o fato das demonstrações contábeis estarem ok não significa que a gestão dos recursos da entidade foi eficaz o auditor não se manifesta se a empresa trabalha de forma eficiente o auditor não é responsável para testar a continuidade das atividades operacionais o auditor tem que se preocupar com a continuidade que a continuidade da empresa afeta a valoração dos itens do seu patrimônio mas o auditor não tem que atestar a continuidade operacional a viabilidade da continuidade operacional isso é uma atividade da administração da empresa tranquilo? então o auditor ele não atesta eficiência da administração não atesta continuidade o auditor não garante 100% que não haja fraude é comum vou fazer um paralelo para você é comum a gente ver por exemplo um político quando surge alguma irregularidade da campanha falar assim minhas contas foram aprovadas pelo TRE isso não significa aprovação pelo TRE sim foi feita uma auditoria o TRE faz isso e não se achou problema o fato de não se achar problema não significa que não haja problema porque a auditoria não é nunca exauriente nunca 100% tranquilo? aqui a mesma coisa o fato das demonstrações contáveis de uma empresa terem passado por auditoria e a auditoria não ter identificado nenhum problema não significa que não existe problema tranquilo? então não é um salvo conduto para a administração da empresa aí eu fiz aqui para você é muito interessante o fluxo da auditoria para você entender o que envolve a auditoria e quais são as suas etapas se você pegar a NBC T11 não vai ter esse fluxo lá legal? esse fluxo é construído em cima de diversas disposições da NBC T11 e até de outras normas mas é muito importante para você entender a ordem dos procedimentos e os fatores envolvidos em um processo de auditoria então você acompanha aqui comigo veja a auditoria é dividida em três etapas bem distintas e nós vamos tratar dessas etapas nessa nossa aula aqui nós vamos tratar da etapa do planejamento da execução dos procedimentos de auditoria e do relatório o relatório é o produto do trabalho legal? beleza então essas são as etapas que nós vamos estudar nessa aula aqui planejamento execução e relatório tudo isso previsto na NBC T11 legal agora veja para que essa auditoria possa ocorrer o auditor precisa lidar com informações estão vendo aí as fontes de informação então o auditor vai ter que lidar informações sobre objetos sobre critérios e sobre situações o auditor precisa de informações essas informações podem chegar ao conhecimento do auditor de forma voluntária ou seja a empresa presta alguma informação para o auditor sem o auditor nem solicitar tem informações que são públicas informações da mídia e tem informações essas mais relevantes que o auditor obtém por conta do seu trabalho em decorrência da execução dos procedimentos de auditoria mas todas essas informações são relevantes para que o auditor possa confrontar as informações obtidas a realidade com os critérios para verificar o tratamento adequado dos fatos contábeis que aconteceram no decorrer de um período beleza então de um lado eu tenho as informações e de outro lado eu tenho os requisitos legal eu tenho aí os critérios então veja eu tenho as leis e as normas sobre auditoria as normas e padrões de auditoria e os requisitos para que esse trabalho ocorra eu tenho os procedimentos e técnicas né de auditoria e esses procedimentos e técnicas estarão lá na fase de execução e eu tenho o objetivo e o escopo da auditoria ou seja o seu objeto legal então eu tenho as informações e eu tenho os parâmetros e as técnicas para executar o meu trabalho seguimos aqui eu tenho que pegar essas informações tratar essas informações para poder comparar essas informações com os critérios para eu fazer esse trabalho eu preciso dos chamados recursos de transformação e aí eu vou ter os meus fatores aí né do trabalho então eu tenho os auditores eu tenho os colaboradores as competências e as instalações é obtidas informações trabalhadas informações por esses recursos que nós vimos e comparados com os critérios eu terei as conclusões da minha auditoria que ficam documentadas no relatório então veja aqui aí eu tenho né aqui no final para os clientes né da auditoria eu vou ter aqui os resultados né então eu tenho o cliente dos clientes da auditoria que inclusive nós temos o público em geral o governo tudo mais como resultado eu tenho os achados de auditoria achados de auditoria nada mais são né do que as desconformidades apuradas entre o que é e o que deveria ser tranquilo além dos achados de auditoria eu tenho as conclusões da auditoria então é o juízo profissional que é feito pelo auditor e as propostas de ação corretiva quando os auditores identificam alguma providência ocorrendo algum procedimento ocorrendo de forma inadequada tranquilo então só para você entender o fluxo quais são os fatores que estão envolvidos e quais são as etapas da auditoria então planejamento execução e relatório aí a gente vai passar então para o estudo dessas fases dentro da NBCT11 né então é planejamento execução e relatório quando a gente está na fase de planejamento nós temos duas etapas dentro do planejamento a estratégia global e o plano de auditoria a estratégia global o próprio nome diz já né global ou seja uma visão global do trabalho é a compreensão dos riscos envolvidos no trabalho inclusive dentro dessa estratégia global o auditor verifica a viabilidade de dar andamento no trabalho legal então é uma visão bem superficial bem a grosso modo do trabalho a ser desenvolvido superada a etapa do né plano aí global você vem para da estratégia global você vem para o plano de auditoria o plano de auditoria ainda está dentro do escopo do planejamento mas no plano de auditoria você começa a ter concretude a planejar o que efetivamente vai ser realizado na fase de execução tranquilo então o planejamento envolve uma visão global do trabalho é a estratégia global e já a previsão o planejamento dos procedimentos de auditoria que serão realizados legal inclusive com uma ideia de prazos os elementos chaves do trabalho as pessoas imprescindíveis responsáveis pela execução dos testes de auditoria tranquilo é interessante você ver um ponto aqui depois do plano a gente vai para os procedimentos de auditoria que estão na fase de execução veja o auditor não é responsável por prevenir ou identificar erros e fraudes mas deve planejar seus trabalhos de forma a identificá-los isso é muito importante quem tem a função de prevenir e reprimir erros ou fraudes a administração da empresa a empresa não pode se eximir dessa responsabilidade dizendo mas eu tenho auditores independentes ok o auditor independente não é responsável nem por prevenir e nem por identificar erros ou fraudes mas o auditor não tem que atestar a ingidez das demonstrações contábeis para poder atestar a ingidez das demonstrações contábeis o auditor tem que realizar os testes de auditoria está lá naquela fase da execução os procedimentos de auditoria dentre os procedimentos de auditoria o auditor tem que se preocupar se lá naquela escrituração existem erros ou fraudes portanto é natural que os procedimentos de auditoria sejam delineados de forma a identificar eventuais erros ou eventuais fraudes tranquilo mas o auditor não é responsável por isso a responsabilidade por erros ou fraudes existentes nas demonstrações financeiras é da administração da entidade legal mas tem que levar isso em consideração quando está planejando tem que planejar os procedimentos de forma a identificar se houver erros ou fraudes nas demonstrações financeiras e aí eu chamo a sua atenção para a diferença entre estratégia global e plano de auditoria olha lá a estratégia global é a definição do alcance da época e da direção da auditoria como eu falei para você estratégia global é aquela visão geral do trabalho tranquilo e aí é que é ponderado grosso modo os riscos de auditoria até para você verificar se vale a pena fazer o trabalho ou não já quando a gente desce para o plano de auditoria aí nós vamos ter a definição da natureza época e extensão dos procedimentos de auditoria que serão executados então assim a estratégia global é uma visão mais geral uma visão mais macro já o plano de auditoria é uma visão um pouquinho mais concreta você poderia pensar veja aqui comigo visão global estratégia global e mais restrita e detalhada no plano você poderia pensar que existe uma ordem primeiro a estratégia global e depois o plano até porque faria sentido primeiro você dar aquela olhada geral no trabalho entender os riscos envolvidos e tudo mais e depois você passar ao planejamento mais detalhado mas as normas de auditoria vigentes hoje no Brasil não estabelecem necessariamente uma ordem cronológica ou de subordinação entre estratégia global e plano de auditoria nem na NBCT11 já nas NBCTAs se diz assim que o plano de auditoria será feito de acordo com a estratégia global aí já poderia dizer uma ordem cronológica e até uma certa subordinação mas as próprias NBCTAs dizem que o plano de auditoria é na fase do plano de auditoria você pode identificar uma necessária revisão da estratégia global e aí você revisa a estratégia global ou seja são duas etapas intimamente relacionadas em princípio encadeadas na seguinte ordem primeiro a estratégia global depois o plano de auditoria mas não necessariamente desta forma já que no momento que você elabora o plano de auditoria você pode retroalimentar a estratégia global beleza? então há uma íntima relação mas não uma ordem necessária até porque existe esse feedback essa retroalimentação muito bem e aí nós temos na própria NBCT11 que o planejamento sempre deve ser revisado quando novos fatos recomendarem isso envolve você alterar a estratégia global e alterar também o plano de auditoria então você faz a estratégia global e vai para o plano se na hora que você está fazendo o plano você verifica alguma necessária alteração da estratégia global você vai e altera a estratégia global se você já está na execução dos procedimentos de auditoria e verificou que aconteceu alguma coisa totalmente imprevista e que este fato imprevisto que você apurou leva a uma necessária revisão do planejamento da auditoria seja da estratégia global seja do plano de auditoria isso deve ser feito ok? então não são fases instantes né? nem o planejamento execução em relatório não são fases instantes e nem são estanques a estratégia global e o plano de auditoria eu queria que você guardasse isso aí para a sua prova que isso é bem importante ok? bom na hora em que o auditor está planejando o seu trabalho a NBCT11 estabelece oito elementos relevantes para o auditor levar em consideração quando do planejamento seja na estratégia global seja mais concretamente no plano de auditoria o primeiro são as práticas contábeis da entidade então o auditor precisa se interar ainda que grosso modo nesse momento que eu estou no planejamento as práticas contábeis adotadas pela entidade se o auditor realizou a auditoria do ano pretérito o auditor já tem um conhecimento disso se o auditor não tiver o conhecimento porque não foi ele que auditou o ano anterior a própria NBCT11 diz né? que o auditor deve verificar o que foi dito sobre as práticas contábeis da empresa pelo auditor precedente inclusive entrar em contato com este outro auditor para conseguir compreender melhor ainda de uma forma global como funciona a contabilidade daquela empresa lógico que as práticas contábeis são determinantes para você determinar para você definir quais são os procedimentos de auditoria que terão que ser realizados o segundo ponto é o sistema contábil em relação a sua confiabilidade então você entende as práticas contábeis adotadas e a rigidez do sistema contábil ou seja a sua confiabilidade essa confiabilidade vai passar por vários fatores e você ainda está naquela fase do planejamento até para ver quais os procedimentos de auditoria que você vai realizar então se o sistema contábil tem por exemplo uma segregação de funções relevantes tem limites de alçada para determinados registros tem batimentos automáticos dentro do sistema tem um backup daquela contabilidade em outro lugar são todos os elementos que você vai levar em consideração ao elaborar o seu plano de auditoria na etapa do planejamento o controle interno é fundamental você levar em consideração quando do planejamento dos trabalhos porque quanto melhor o controle interno de uma entidade melhor deve ser a qualidade das suas demonstrações financeiras porque já tem alguém tomando conta tomando conta no dia a dia lá da entidade e portanto se alguma coisa errada acontece e o controle interno é efetivo o controle interno deve pegar ok então a avaliação do controle interno é fundamental nós vamos ver que existe procedimento de auditoria um tipo de teste chamado teste de controle nós vamos ver daqui a pouquinho que é exatamente para testar o controle interno da entidade legal o quarto ponto é os relatórios a serem produzidos então você tem que saber essa minha auditoria tem qual escopo e qual é o produto que eu tenho que entregar isso depende de qual foi o objeto da contratação dependendo do relatório que eu tenho que produzir eu vou ter que verificar quais são os procedimentos que tem que ser realizados legal se for uma auditoria completa você já sabe você vai ter um parecer hoje chamado relatório de auditoria legal pode ser uma auditoria parcial aí você vai ter um escopo diferenciado e lógico seus testes tem que levar isso em consideração outro ponto são os procedimentos a serem realizados por que os procedimentos a serem realizados de auditoria são relevantes porque lá na fase do planejamento você tem que no plano indicar quais são os procedimentos de auditoria que serão realizados inclusive já delimitando equipe elementos-chave e tudo mais o próximo ponto muito importante são as relações com outras entidades veja se a empresa faz parte de um conglomerado ela atua com outras entidades relacionadas aqui a preocupação é com outras entidades relacionadas veja aqui preocupação com as transações entre partes relacionadas vezes que podem ser praticadas as operações sem propósito negocial ou com valores artificiais então por exemplo você vai auditar uma empresa que faz parte de um conglomerado é um grupo econômico é lógico que você tem que se preocupar com as operações realizadas dentro do grupo econômico que essas operações podem ser feitas para maquiar resultados para transferir resultados de forma artificial para prejudicar minoritários daquela empresa que você está auditando legal então é muito importante é um ponto assim nevrálgico da auditoria independente identificar e dar um adequado tratamento as operações realizadas entre partes relacionadas ok também lá no planejamento você tem que delimitar é um dos fatores o uso do trabalho de terceiros ou seja se você vai depender e vai contar com o trabalho de terceiros em que dimensão ou se não vai depender você pode usar até especialistas não é verdade? até especialistas podem ser objeto desse planejamento de auditoria e participar dos procedimentos mas no planejamento você já tem que levar isso em consideração e por fim talvez o ponto mais importante que nós temos é a etapa dos riscos de auditoria lembra que eu falei que os riscos de auditoria tem que ser tratados já desde o planejamento o que é o risco de auditoria grosso modo é o risco do auditor expressar uma opinião inadequada porque não captou uma distorção relevante então é o risco risco das demonstrações contáveis terem uma distorção relevante do controle isso em decorrência do risco inerente de haver o problema e mais o risco do controle interno não ter pego então é o risco da distorção relevante mais o risco da detecção do auditor não conseguir captar esse é o risco de auditoria e aí o auditor tem que levar em consideração essa da delimitação do trabalho a quantificação a delimitação desse risco podendo chegar até ao ponto do auditor se negar a fazer o trabalho porque o risco de auditoria é grande demais e não dá para ser mitigado então veja para essa adequada delimitação dos riscos de auditoria o auditor tem que avaliar o ambiente de controle da entidade nós vamos ver alguns pontos do risco de auditoria que é um assunto muito importante o ambiente de controle da entidade faz toda a diferença quando nós estamos tratando do risco de auditoria porque quanto melhor o ambiente de controle menos risco tem de haver aquela distorção relevante tem menos risco de haver distorção relevante nas demonstrações e portanto por tabela menor risco de auditoria do auditor emitir uma opinião inadequada por não ter captado uma distorção relevante se eu reduzo o risco de haver distorção relevante nas demonstrações financeiras o risco de auditoria obviamente também é reduzido legal segundo e veja aí o aspecto só voltando aqui necessária avaliação do ambiente de controle porque quanto melhor o controle menos risco para o auditor ok agora o que o auditor deve levar em consideração ao avaliar esse ambiente de controle NBCT11 deve ser esse detalhe a dizer quais são os elementos relevantes para o auditor formar a sua convicção sobre o ambiente de controle da entidade veja a função participação dos administradores numa ideia assim quanto mais envolvida a administração nessa ideia de controle interno melhor esse controle interno deve funcionar então o auditor tem que se preocupar com a função e participação dos administradores também para avaliar o ambiente de controle o auditor deve se preocupar com limites de autoridade e responsabilidade então portanto vamos lá para fazer uma compra como que é uma pessoa só faz tudo se uma pessoa só faz tudo tem mais risco do que se várias pessoas participam se eu faço assim compras de até 10 mil reais uma pessoa só faz e está ok de 10 a 50 mil uma pessoa faz mas outra revisa e acima de 50 mil uma pessoa faz outra revisa e algum diretor tem que dar um aval entendeu então esse é um ambiente de controle então eu tenho que ver tem esses limites de alçada tem essa participação tem essa revisão ou não tem quanto maior maior esses passos né de controle interno menos risco de ter a distorção relevante nas demonstrações a segregação de funções tem muito a ver com isso que eu acabei de explicar conciliações em inventário é a ideia de você periodicamente confrontar os controles da entidade as demonstrações financeiras da entidade com a realidade então você tem lá indicando que você tem um estoque de 50 mil peças de um determinado produto fazer um inventário é você ver se fisicamente existem essas 50 mil peças que constam da contabilidade a empresa que tem inventários periódicos tem uma qualidade de informação melhor do que aquela que não faz isso ok a questão dos sistemas informatizados também é muito importante na avaliação do ambiente de controle na seguinte vertente né se a empresa adota sistemas informatizados no controle das suas atividades hoje praticamente todas as empresas adotam notadamente as empresas que são objeto de auditoria independente que não são todas são as maiores tendo o sistema de processamento de dados o auditor tem que entender como funciona esse sistema inclusive as vulnerabilidades desse sistema a fraudes tranquilo isso faz parte do ambiente de controle aprovação e registro das transações tem a ver com aquilo que eu falei dos limites de responsabilidade os limites de acesso físico a ativos ou dados quanto maior o acesso físico a ativos e dados mais risco você tem de alguma adulteração ser feita então isso faz parte do ambiente de controle e por fim a comparação com dados históricos ou seja se a entidade se preocupa dentro do ambiente de controle identificar padrões recorrentes e verificar se esses padrões recorrentes estão acontecendo na prática tranquilo? então veja o auditor tem que avaliar o controle interno para conseguir dimensionar melhor o risco de auditoria e para avaliar o controle interno da entidade o auditor tem que se pautar nessa ideia desse ambiente de controle nesses elementos que eu falei aqui para você muito bem ainda dentro do risco de auditoria é muito importante que o auditor leve em conta o fato de auditoria precedente ter sido realizada por outro auditor porque se eu realizei a auditoria no ano anterior é muito mais tranquilo eu já conheço a entidade inclusive eu sou responsável por aquela demonstração financeira do ano anterior que é o ponto de partida que eu vou auditar agora legal? eu não preciso me preocupar com a validação da demonstração financeira do ano anterior porque eu mesmo que auditei agora se a auditoria foi feita por outros auditores eu vou ter que tomar algumas cautelas em relação a esse ponto de partida inicial a demonstração inicial que eu vou trabalhar porque eu parto de uma demonstração anterior que não fui eu que auditei e aí o que diz a NBCT11 quando o auditor se depara vai realizar um processo de auditoria em que outro auditor realizou o procedimento em ano precedente existem alguns procedimentos mínimos que devem ser adotados pelo auditor que vai fazer o processo agora primeiro verificar se os saldos de abertura estão adequados porque eu estou partindo de um ponto de partida que não fui eu que auditei legal segundo ponto verificar se os saldos de encerramento são iguais aos saldos de abertura você fala professor mas até isso é tem que verificar se aquela demonstração que foi auditada do ano anterior será mesmo ponto de partida das contas contábeis que eu vou auditar nesse ano legal pra ver se não teve nenhum passa moleque aí no meio tranquilo então você verifica se os saldos de abertura são adequados verificando se eles batem com a realidade e verifica se os saldos de encerramento do ano anterior batem com os saldos de abertura deste ano você verifica deve verificar a uniformidade das práticas contábeis e você vai verificar quais foram as práticas do ano anterior e verificar se elas continuam sendo adotadas nesse ano que conditor pretérito se manifestou em relação a essas práticas contábeis adotadas e a identificação de relevantes eventos subsequentes ao exercício anterior que possam impactar aquela demonstração financeira que foi objeto de auditoria por outros auditores legal? isso é muito importante faz parte da definição do risco de auditoria se eu auditei o ano anterior eu conheço a entidade e eu sei onde eu estou me metendo legal? se eu não auditei o ano anterior eu tenho um risco maior eu tenho que mitigar esse risco dando uma chancelada tentando meio dar um ok no ponto de partida inicial do meu trabalho que esse ponto de partida é a demonstração financeira do ano anterior muito bem e dentro dos riscos de auditoria também é necessário que o auditor se atente para a continuidade se uma empresa está funcionando em uma perspectiva de continuidade essa empresa vai usar os seus ativos para gerar recursos para essa entidade então o ativo quanto ele valeria hoje para vender no mercado talvez não seja tão relevante é que a empresa não vai vendê-lo ela vai usá-lo legal? e toda a valoração dos ativos parte da premissa do que você vai fazer com eles se a empresa entra em uma situação de descontinuidade qual é o problema? se ela entra em uma situação de descontinuidade o valor dos seus bens e direitos tem que ser revisto porque a empresa por exemplo quanto vale uma fábrica em funcionamento? vale X aí essa fábrica está horrível e o dono vai vender cada máquina separado vale muito menos do que X entende? essa é a ideia da continuidade e aí como eu falei para vocês a continuidade normal das atividades da entidade tem que merecer uma atenção especial do auditor quando do planejamento ao analisar os riscos de auditoria por quê? porque havendo o risco de descontinuidade o auditor tem que verificar os efeitos na contabilidade notadamente na realização dos ativos portanto a continuidade da empresa reflete imediatamente nas suas demonstrações financeiras se o auditor chegar à conclusão de que a empresa está em uma situação de descontinuidade o auditor precisa indicar isso para a entidade porque isso leva a uma nova avaliação dos seus ativos ao menos leva até ao passivo também porque passivos podem se tornar imediatamente exigíveis em uma situação de default quando a empresa começa a dar calote compreende? então isso é muito importante de ser considerado dentro do planejamento dos trabalhos que vai impactar os testes de auditoria que tem que ser feitos a NBCT11 ela trata alguns pontos algumas situações que caracterizam esse risco de descontinuidade é um péreo negativo capital circulante líquido negativo dificuldade em conseguir rolar o passivo ou seja o credor fala não, eu quero receber não vou te refinanciar é uma situação em princípio que mostra uma desconfiança em relação à empresa prejuízos relevantes e frequentes e tudo mais esses indícios de risco de descontinuidade operacional são colocados na norma em um caráter exemplificativo ok? mas são alertas para o auditor lembrando que a avaliação sobre a continuidade da empresa é uma atividade em princípio da administração da entidade que é a entidade que conhece o negócio profundamente e não o auditor legal? bom com isso nós terminamos o planejamento e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos de auditoria vamos falar sobre a execução do trabalho então olha lá eu tenho em execução os procedimentos de auditoria que são feitos para que o auditor obtenha as evidências de auditoria o que são as evidências? é o auditor conhecer como as coisas ocorrem legal? depois eu pego as evidências e confronto com os critérios com os parâmetros no caso de auditorias independentes se compara as evidências de auditoria com a disciplina contábil vigente no nosso país eventuais desconformidades são qualificadas como achados de auditoria então os achados decorrem do confronto entre o que é as evidências de auditoria e o que deveria ser os parâmetros contábeis estabelecidos em nosso país tranquilo? muito bem vamos lá o que que são esses procedimentos de auditoria pela NBCT11 procedimentos de auditoria são um conjunto de técnicas que permite ao auditor obter evidências ou provas suficientes e adequadas hoje a gente fala em evidências suficientes e adequadas para fundamentar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas então veja as evidências de auditoria tem que ter adequação e mais relevância ou seja suficiência tem que ser adequada para o fim a que se destira e suficiente para que o auditor possa formar o seu juízo de valor legal? muito bem veja a aplicação dos procedimentos de auditoria tem que ser realizada em razão da complexidade e volume das operações por meio de provas seletivas testes e amostragens cabendo ao auditor determinar essa amplitude o auditor é o responsável pela definição de quais procedimentos de auditoria serão realizados qual a sua profundidade qual a sua extensão inclusive o auditor é responsável por fazer o julgamento profissional sobre as evidências obtidas então o auditor quando a gente estuda a profissão do auditor independente notadamente o auditor independente tem que ter um adequado preparo porque o trabalho todo depende do planejamento e da execução dos procedimentos definidos pelo auditor legal? muito bem vamos lá falando de procedimentos de auditoria isso aqui é muito importante para a sua prova preste atenção aqui comigo a gente vai falar agora sobre os procedimentos de auditoria você já entendeu para que eles servem agora nós vamos entrar na classificação deles então existem procedimentos de avaliação de risco adicionais depois nós temos os testes então se acompanha comigo com bastante cuidado está no seu material todos esses quadrinhos estão no seu material e eu peço a você bastante atenção agora legal? que é um dos pontos nevrálgicos aí da NBCT11 então vamos lá os procedimentos de auditoria ou seja aquilo que o auditor vai fazer para obter as evidências podem ser divididos em dois grandes grupos iniciais os procedimentos de avaliação de risco identificação dos riscos no trabalho no nível global nível da demonstração quando fala nível da demonstração não estou indo conta contábil a conta contábil eu estou olhando de uma forma mais macro legal? e não é suficiente lógico para obter todas as evidências eu estou em uma avaliação de risco é uma etapa que inclusive faz parte já começa lá no planejamento tranquilo? e eu tenho os procedimentos adicionais nos procedimentos adicionais eu vou ter a avaliação dos controles internos e a detecção de distorção relevante já no nível da afirmação aí eu já estou olhando conta contábil de forma detalhada então quando eu vou eu planejo os procedimentos de auditoria eu vou separar em dois grandes grupos aqueles que são de avaliação de risco legal? e aqueles em que eu vou partir para algo mais detalhado são chamados procedimentos adicionais que se subdividem em testes de controle que nada mais são do que avaliação do controle interno da entidade e os procedimentos substantivos que são a análise efetiva das contas contábeis individuais legal? muito bem então veja aqui esse fluxozinho os procedimentos de auditoria eu tenho os procedimentos de avaliação de risco esses procedimentos de avaliação de risco são aqueles que estão no nível mais global no nível mais macro que fazem parte inclusive lá do planejamento e eu tenho os procedimentos adicionais de auditoria que se subdividem eu vou para mais detalhes no teste de controle onde eu vou fazer testes sobre o controle interno da entidade para verificar se esse controle funciona adequadamente ou não e os testes substantivos testes substantivos são aqueles em que eu vou realizar testes detalhados nas contas contadas podem ser testes de saldo de transações de contas ou identificação de padrões recorrentes que aí eu verifico um padrão em um período e verifico em outro período se aquele padrão se repetiu tranquilo? beleza então eu tenho de um lado os procedimentos de avaliação de risco e do outro lado os adicionais muito bem esses adicionais se dividem em testes de controle ou chamados também testes de observância pela NBCT11 e de outro lado os testes substantivos ou procedimentos substantivos os testes de controle como eu já falei para vocês se destina a avaliação da efetividade operacional dos controles internos da entidade no nível das afirmações ou seja são testes de controle interno mas no detalhe legal? para verificar se o controle interno realmente funciona já os testes substantivos são detectados são destinados a detectar distorções relevantes no nível das afirmações e se subdividem em testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos então vejam eu tenho lá os testes de controle também chamados de testes de observância pela NBCT11 e os testes substantivos que são chamados também de testes substantivos pela NBCT11 que se subdividem em testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos e eu coloquei aqui para você também o que é um teste de detalhe é o exame detalhado de conta saldo de conta classe de transações é o exame no detalhe por isso chama teste de detalhes os procedimentos analíticos substantivos são se referem a identificação de padrões olha lá grandes volumes de transações que tendem a ser previsíveis com o tempo por exemplo uma folha de pagamento numa empresa com baixa rotatividade aí eu testo um mês e extrapolo para todos os demais beleza? com isso a gente fecha a análise dos testes de auditoria dos procedimentos de auditoria é muito importante essa classificação que eu coloquei para você essa classificação consta da NBCT11 beleza? muito bem agora que eu já entendi quais são as modalidades então eu vou ter teste de avaliação de risco eu vou ter os adicionais nos adicionais eu vou ter teste do controle interno e teste substantivo dentro do teste substantivo eu vou ter teste de detalhe e vou ter os procedimentos analistas substantivos agora os tipos de teste ou seja o que eu vou fazer qual é a modalidade do teste aí nós temos cinco modalidades básicas previstas na NBCT11 hoje nós temos até mais testes do que esse mas nós vamos ficar na NBCT11 que é o que está no edital do TCU no último edital cinco modalidades de testes com as suas finalidades aí veja nós temos a inspeção que nada mais é do que examinar registros documentos e ativos tangíveis a inspeção é você ir lá e ver se uma máquina que está registrando a contabilidade se ela realmente existe ok? isso é uma inspeção que é diferente do procedimento de observação você não pode confundir a inspeção é você ver registros documentos e ativos tangíveis você está inspecionando documentos ou bens físicos na observação você não está inspecionando nada você está acompanhando um processo ou um procedimento em execução então por exemplo muito comum o auditor chega lá na empresa e a empresa vai realizar um inventário o auditor fala eu gostaria de acompanhar o inventário o auditor vai lá e fica só olhando como o inventário ocorre para verificar se é um procedimento seguro ou não beleza? aí não é um procedimento de inspeção não é o auditor que vai lá ver o estoque não é isso não é isso o auditor vai observar o inventário sendo feito beleza? temos o procedimento importantíssimo que eu não entrarei em maiores detalhes que justificaria um evento inclusive específico né que é o são os testes de confirmação né a chamada circularização confirmação é você buscar com o terceiro uma confirmação sobre algo que está registrado na contabilidade da empresa que você está auditando os procedimentos de confirmação podem ser internos né mas internos tem menos relevância o procedimento de confirmação mais relevante mesmo é a circularização que é você pedir para terceiros que não são da empresa a confirmação de informações legal? muito bem seguimos aqui temos ainda mais dois procedimentos adicionais o procedimento de cálculo verificação da existidão aritmética então por exemplo né a empresa tem investimento numa outra empresa tem que registrar equivalência patrimonial um exemplo do procedimento de cálculo é você verificar se foi feito direitinho o cálculo do reflexo aí da equivalência patrimonial pegar a participação que a empresa tem ver o lucro da empresa investida fazer o cálculo da equivalência e ver se bate legal? por exemplo de cálculo que no NBCT11 chama cálculo às vezes aparece como recálculo legal? porque é você refazer o cálculo que a empresa fez legal? são sinônimos por fim o procedimento de revisão analítica verificação de tendências correlação revisão analítica é você buscar padrões e verificar se esses padrões estão ocorrendo na prática por exemplo a empresa que você está auditando em regra ela consegue vender com uma margem de lucro de 100% aquilo que ela produz então o normal dessa empresa ela tem um custo de 50% do valor da venda legal? isso aconteceu nos últimos anos no ano que você está auditando você espera que isso aconteça de repente o custo dessa empresa sobe muito o que você pode pensar? o custo subiu muito? vamos ver o porquê pode ser que as matérias-primas ficaram mais caras pode ser que o salário ficou mais caro ou pode ser que a empresa começou a vender no caixa 2 está recebendo uma parte da venda por fora por isso que o custo ficou maior proporcionalmente do que o valor da venda compreendeu? você pode fazer essa revisão analítica tanto com base em dados históricos da própria empresa que você está auditando quanto com base em dados de terceiro você pode ver que naquele setor que a empresa atua o normal é que o custo dê metade do faturamento aí você vai na sua empresa e vê que o custo deu 75% você fala pô deve ter alguma coisa errada vamos tentar entender legal? essa revisão analítica é para acender sinais para você como se fosse um farol chamando a sua atenção ok? muito bem quando o auditor realiza os testes de controle que nós vimos aqui testes procedimentos de testes tipos de testes que valem tanto para os testes de controle quanto para os testes substantivos agora nós vamos ver alguns detalhes o que o auditor deve considerar nos testes de controle ou seja para verificar se o controle da entidade é bom então diz a norma trata desses seis pontos o tamanho e complexidade da entidade tem que ser considerado no teste de controle quanto maior a entidade em princípio mais difícil fazer o controle interno e portanto você vai ter que fazer testes talvez um pouquinho mais profundos mas não basta apenas pensar no tamanho e complexidade você tem que dar uma olhadinha como é o sistema de informação contábil quanto mais automatizado e controlado melhor quanto menos automatizado e menos controlado pior tranquilo você tem que ver as áreas envolvidas nos riscos de auditoria ou seja de acordo com a estrutura daquela empresa quais são as áreas que trazem risco para a existência de distorção relevante nas demonstrações financeiras quanto mais áreas envolvidas mais complexo fica do controle interno ser eficiente ok então você tem que delimitar isso também para ver quais são os testes que você vai desempenhar as modalidades de teste dentro dos testes de controle nessa fase de teste de controle a natureza da documentação quanto mais informatizada ou menos informatizada o grau de descentralização das decisões como nós já vimos quando estudamos o ambiente de controle quanto mais as decisões são descentralizadas você tem que verificar se há alguma forma de controle sobre essas decisões porque descentralizar é bom torna a coisa mais ágil mas traz algum risco natural e você tem mais pessoas participando de processos decisórios e o grau de envolvimento da auditoria interna quanto mais envolvida for a auditoria interna nesse processo de controle interno organizacional melhor você pega mais confiança em relação a essa empresa tranquilo? esses são os elementos que devem ser considerados pelo auditor quando da elaboração dos testes de controle tanto em relação a extensão dos testes que serão feitos quanto a sua profundidade tranquilo? muito bem agora tem o teste de controle e tem os testes substantivos quais são os objetivos potenciais dos testes substantivos lembrando que quando se fala de teste substantivo nós estamos falando de detalhe no detalhe seja detalhe mesmo teste de detalhe ou os procedimentos analistas substantivos que é você descer no detalhe de uma parte identificando um padrão recorrente validando uma parte conseguir validar o todo tranquilo? quais são os objetivos desses testes substantivos? o primeiro é a existência do componente patrimonial inclusive direitos e obrigações então quando você está fazendo um teste substantivo você pode fazer por exemplo já que você está olhando o detalhe de uma determinada conta contábil você pode fazer uma conciliação bancária você está confrontando aquele saldo bancário que está no extrato com o que está na contabilidade vem do Cibácio que está na contabilidade tem a existência física está lá no banco você pode fazer um teste da verificação física de um determinado bem vem aqui comigo ó um componente patrimonial você pode por meio de um teste substantivo verificar a ocorrência de uma transação por exemplo fazendo uma circularização entrando em contato com o terceiro que em princípio se relacionou com a entidade você pode fazer um teste para verificar se a documentação de uma transação realmente existe verificar se aquela documentação realmente existe se aquela transação da aquisição do imóvel foi registrada no cartório se aquele imóvel realmente existe se aquela transação realmente ocorreu você pode ter por objetivo nos testes substantivos fazer um teste sobre o registro das transações então aí você não está preocupado com as transações propriamente ditas que estão escrituradas você está preocupado se há transações fora da contabilidade legal? você está buscando aí o chamado caixa 2 por fim a adequação da mensuração a apresentação e divulgação da sua contabilidade legal? das contas contadas então esses são objetivos dos testes substantivos lembrando que nos testes substantivos é que se busca a identificação de distorções relevantes tranquilo? muito bem um ponto muito importante tratado na NBCT 11 se refere às estimativas contábeis veja o que diz a NBCT 11 e aí eu explico para você olha o que diz o auditor deve se assegurar da razoabilidade das estimativas individualmente consideradas quando estas forem relevantes tal procedimento inclui além da análise da fundamentação matemática e estatística dos procedimentos utilizados pela entidade na quantificação das estimativas a coerência destas com o comportamento da entidade em períodos anteriores práticas correntes e tudo mais veja um professor meu de contabilidade falava assim o único número certo no balanço certo, certo é o CNPJ da empresa fala caramba talvez a conta caixa legal? os outros dados do balanço os outros números são estimativos porque você tem formas de valorar os seus elementos patrimoniais até as suas dívidas você tem hoje ajuste a valor presente tem ajuste a valor justo legal? você tem a ideia de vou vender aquilo ou vou recuperar valor com aquilo tem as técnicas de valoração então a contabilidade está cheia de estimativa estimativa de provisão as perdas hoje chamadas perdas para crédito perdas estimadas em crédito recebimento de créditos ok? então você tem um monte de estimativas na contabilidade e essas estimativas quem tem que fazer? a empresa auditada a entidade não é o auditor que vai fazer estimativa quem faz estimativa é a entidade auditada agora o auditor tem que verificar a razoabilidade das estimativas porque as estimativas obviamente impactam a contabilidade tranquilo? legal? essa é uma função dos auditores né? olha lá são de responsabilidade da entidade as estimativas mas o auditor tem que validar essas estimativas né? isso é bem importante aí o auditor fez os testes substantivos e identificou fraude ou erro lembrando o auditor não é responsável nem por prevenir nem por detectar fraude ou erro mas o auditor tem que se preocupar com isso até porque se tiver uma fraude ou um erro na demonstração contada e os testes do auditor não conseguiram identificar o auditor fica numa situação problemática numa situação do auditor expressar expressar exprimir uma opinião inadequada sobre as demonstrações financeiras legal? então é inadequado inadequado que isto ocorra beleza? então o auditor tem que fazer os seus procedimentos de forma a identificar erros relevantes e fraudes mas o auditor não é responsável por isso né? nem por prevenir nem por identificar aí vamos lá ao detectar os erros relevantes ou fraudes no decorrer do trabalho o auditor tem a obrigação de comunicar a administração da entidade e sugerir medidas corretivas informando sobre possíveis efeitos no parecer caso elas não sejam adotadas então se o auditor identificar um erro relevante ou fraude o auditor tem o dever de comunicar a administração da entidade e sugerir as providências adequadas se as providências adequadas forem tomadas pode ser principalmente no caso de erro né? que o auditor nem precise ressalvar o seu parecer agora se as providências não forem adequadas o auditor vai ter que colocar isso no seu parecer em princípio com uma ressalva em alguns casos pontuais apenas um parágrafo de ênfase mas vai ter que constar do parecer do auditor hoje no chamado relatório de auditoria né? o auditor é responsável pela supervisão dos trabalhos e esse ponto é muito importante porque quando se fala em auditor a gente pensa que todo mundo está executando o trabalho não é bem isso quando a norma trata do auditor ela está mais numa vertente assim do responsável pelo trabalho tranquilo? essa é a ideia da NBCT11 e por isso que ela vai tratar da supervisão dos trabalhos e vai dizer que na supervisão dos trabalhos o auditor deve avaliar o cumprimento do planejamento por que é importante avaliar o cumprimento do planejamento porque o planejamento bem executado é a garantia da auditoria funcionar bem você faz o planejamento para o planejamento ser cumprido tranquilo? beleza segundo ponto avaliar se as tarefas estão sendo cumpridas com o grau de competência exigido então de nada adianta o planejamento estar sendo executado em dia mas com uma competência que não é adequada ou seja os testes estão sendo feitos mas o resultado a análise dos testes e a qualidade dos testes está abaixo do que se esperava então o auditor é responsável tanto por planejar a auditoria quanto por acompanhar o devido a execução do planejamento dentro do prazo e a qualidade dos trabalhos que estão sendo executados o auditor é responsável por resolver questões relevantes quanto a aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade que o auditor é o supervisor geral do trabalho ele é o responsável técnico ele que vai assinar legal ele que vai assinar e verificar se os trabalhos estão sendo devidamente documentados tem o responsável pelo trabalho é quem assina o parecer dos auditores hoje o relatório de auditoria legal esse auditor essa norma NBCT11 é feita pra ele nesse ponto quando está falando da supervisão dos trabalhos beleza e avaliar obviamente as conclusões obtidas muito bem a NBCT11 ainda vai tratar de dois pontos muito importantes a documentação de auditoria então nós falamos sobre planejamento sobre execução vamos falar agora da documentação tem que ser documentado o planejamento e a execução e terminaremos falando do relatório legal documentação de auditoria é um tema importantíssimo pra sua prova por quê? a documentação de auditoria é o que vai garantir que aquele procedimento que os procedimentos de auditoria realizados desde o planejamento até a conclusão as conclusões do auditor foram feitas de forma ética de forma correta a documentação de auditoria ela tem a finalidade de propiciar a auditoria do auditor legal a documentação de auditoria é uma garantia do auditor pra o auditor mostrar tudo o que ele fez pra que se surgir alguma dúvida sobre a IGD sob a lisura do seu procedimento o auditor tem aqui como provar que ele fez tudo direitinho a ideia da documentação de auditoria é que um outro auditor experiente consiga pegar aquela documentação e entender tudo o que foi feito legal? então veja que a documentação de auditoria tem que abranger tanto o planejamento porque a IGD do trabalho vem desde o planejamento até os procedimentos de auditoria realizados com as evidências que decorreram desses procedimentos o julgamento profissional do auditor sobre as evidências e as suas conclusões finais então vejam os papéis de trabalho documentação de auditoria sinônimo de papel de trabalho são o conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas coligidas pelo auditor desde o planejamento preparados de forma manual por meio eletrônico ou outros meios que constituem a evidência do trabalho executado e o fundamento da sua opinião ou seja é aquilo que permite que o trabalho do auditor seja compreendido que as conclusões do auditor finais sejam compreendidas pelo histórico de tudo que aconteceu durante a auditoria o que permite que o auditor seja auditado muito bem e aí por isso pra vocês documentação de auditoria é sinônimo de papéis de trabalho os papéis de trabalho diz a NBCT11 e as NBCTAs também tem disciplina no mesmo sentido são de propriedade exclusiva do auditor responsável por sua guarda e sigilo por que os papéis de trabalho são de propriedade do auditor porque são garantia do auditor pro auditor poder provar a rigidez do trabalho de auditoria realizado é do auditor responsável pelo trabalho não de todo mundo que participou do trabalho o auditor responsável pelo trabalho legal? bom a gente não pode confundir a documentação de auditoria com as evidências de auditoria vejam papéis de trabalho são o registro do planejamento da auditoria dos procedimentos de auditoria realizados das evidências relevantes e das conclusões alcançadas quer dizer os papéis de trabalho a documentação de auditoria envolve desde o planejamento até as conclusões é a documentação disso já as evidências de auditoria não se confundem com os papéis de trabalho as evidências de auditoria são as informações que fundamentam as conclusões e opiniões do auditor as evidências de auditoria decorrem dos procedimentos e serão documentadas então as evidências de auditoria constarão dos papéis de trabalho mas os papéis de trabalho não se resumem em evidências de auditoria os papéis de trabalho são mais os papéis de trabalho terão as evidências de auditoria sim mas também terão o planejamento da auditoria os procedimentos de auditoria realizados e as conclusões do auditorio legal? então não confundam papéis de trabalho com evidências de auditoria bom a documentação a documentação de auditoria a documentação desde o planejamento até as conclusões do auditor e veja que a documentação de auditoria tem que ser abrangente e detalhada legal? isso é bem importante abrangente e detalhada e aí a gente tem mais um ponto importante muito importante da NBCT11 os papéis de trabalho devem ser elaborados organizados e arquivados de forma sistemática e racional é importante a gente entender que eu vou tendo os trabalhos de auditoria desempenhados desenvolvidos eu vou tendo a documentação de tudo que está sendo feito e depois no final da auditoria o auditor tem que montar o chamado arquivo final o arquivo final é você pegar toda a documentação de auditoria sintetizar e fazer como se fosse um caderno vamos chamar assim um arquivão aquelas pastas às vezes fala tá aqui aqui é o arquivo final o arquivo final então condensa tudo o que aconteceu durante o procedimento da auditoria relevante para as conclusões obtidas pelo auditor tranquilo? então aqui eu fiz um quadrinho pra você entre os papéis de auditoria e o arquivo da auditoria também não podemos confundir os papéis de trabalho são os registros dos procedimentos realizados do planejamento das evidências e conclusões já o arquivo de auditoria são os meios físicos ou eletrônicos para o armazenamento da documentação do trabalho então o arquivo de auditoria são os suportes materiais materiais daquilo que foi executado o arquivo de auditoria vai surgir no final dos trabalhos esse arquivo final quando você junta toda a documentação de auditoria beleza? então não confunda o arquivo dos documentos com o documento em si ok? bom e aí pra gente fechar o estudo da NBCT11 a gente vai falar sobre o parecer do auditor hoje chamado relatório de auditoria a gente estudou planejamento falamos de execução tratamos da documentação de auditoria e agora estamos no relatório lembra que eu falei no comecinho desse nosso evento que o objetivo do trabalho do auditor é expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras e essa opinião que o auditor vai expressar qualidade dela depende do que o auditor apurou durante o seu trabalho das evidências corrigidas confrontadas com os parâmetros estabelecidos se tiver tudo bem se tiver tudo bem o auditor faz um parecer sem ressalvo ok? então se o auditor conseguiu obter as evidências que ele queria e não há nenhuma desconformidade com os critérios o auditor faz um parecer sem ressalvo agora se o auditor se deparar ou com distorção relevante ou não conseguir a evidência que ele queria aí não tem como o auditor fazer um parecer sem ressalvo porque no mínimo há algum problema ou de acesso à informação ou da qualidade da informação veja aqui comigo que esse quadrinho sintetiza os tipos de parecer hoje opiniões chamando opiniões do auditor sintetiza os tipos de opiniões que o auditor pode expressar em relação às demonstrações financeiras se não tiver nenhum problema já falei pra você é uma opinião sem ressalvo tranquilo? esse quadrinho aqui vai ter as opiniões quando há problema se houver distorção relevante na situação demonstração financeira com distorção relevante eu tenho auditor que verificar o quanto essa distorção relevante impacta nas demonstrações financeiras se ela impactar de uma forma mais localizada ou seja ela é uma distorção relevante mas não é generalizada eu apenas ressalvo o meu parecer então eu digo assim por exemplo apurei um problema um problema num ativo imobilizado numa certa máquina não consegui validar o valor achei estranho e tudo mais legal? então eu digo olha a contabilidade reflete de forma legal exceto em relação àquela máquina que não está refletida adequadamente a depreciação está errada está com algum problema beleza? então se eu tenho uma distorção relevante imagina que essa máquina seja relevante lá dentro da demonstração financeira mas o efeito é localizado eu apenas faço uma ressalva se o efeito então eu identifiquei uma distorção relevante e esses efeitos dessa distorção relevante acabam se generalizando na demonstração financeira ou seja acabam contaminando a demonstração financeira aí eu faço o que chama de parecer adverso hoje chamado de opinião adversa então quando o auditor fala essa contabilidade não reflete não reflete a situação econômica financeira e patrimonial da entidade quando o auditor se depara com uma demonstração financeira que tem distorção relevante generalizada aí faz um parecer adverso legal? bom nessa primeira linha que nós estamos vendo o auditor obteve evidência e conseguiu identificar uma distorção relevante se não for generalizada é um parecer com ressalvo se for generalizada é um parecer adverso agora pode acontecer do auditor não conseguir obter a evidência apropriada o suficiente pode ser até por culpa da empresa que o auditor não consegue obter essa evidência bom aí quando o auditor não obtém evidência o auditor tem que fazer um juízo de valor o seu julgamento profissional sobre o que que aquela evidência poderia trazer de conhecimento para o auditor se aquela evidência que o auditor não teve acesso tendo acesso a ela se ela tivesse vindo ao conhecimento do auditor ela poderia mostrar uma distorção relevante mas com efeitos localizados quando o efeito é localizado o pessoal sempre parecer com ressalvo ok já se aquela evidência que o auditor queria obter aquela evidência se ela viesse ao conhecimento do auditor ela potencialmente demonstraria distorção relevante generalizada nas demonstrações contábeis aí o auditor tem que fazer uma chamada abstenção de opinião porque o auditor fala eu não tive acesso a essa evidência que eu precisava ter e ela é potencialmente geradora de contaminar a contabilidade inteira então eu não tenho como dar a minha opinião em relação a essa demonstração financeira legal? então quando a impossibilidade de obter evidência apropriada é suficiente e aquela evidência era potencialmente demonstradora de relevantes e generalizadas distorções nas demonstrações financeiras o auditor simplesmente abstence de expressar uma opinião legal? bom eu peguei os pontos mais importantes da NBCT11 eu espero que você tenha aproveitado bastante se você gostou desse vídeo dá um like aí né pra gente saber que nós estamos aí agradando que você está gostando eu queria pedir pra você colocar nos comentários aqui desse vídeo assuntos de interesse o que você gostaria que a gente fosse abordando aqui nos eventos da Qualis Concursos são eventos feitos pra auxiliar a sua aprovação nada melhor do que a gente fazer eventos que vocês tenham interesse legal? bom de novo eu falo pra você vai lá no site da Qualis Concursos baixa o material desse evento leia a NBCT11 e eu coloquei vários mapas mentais no meio desse NBCT11 isso vai te ajudar vai colaborar na sua aprovação eu aproveito pra já te convidar pros outros eventos na Qualis Concursos dessa semana todos focados no TCU um abraço bons estudos e até a próxima tchau